Uma Viagem Uma Viagem Uma Viagem Uma Viagem Uma Viagem Uma Viagem Eu Vou Comer Havaian Vou Conhecer Uma Carajé no Telorinho Vou Comer Uma Carajé no Telorinho Vou Comer Que A Baiana Vai Fazer Que A Baiana Vai Fazer De Bicicleta a gente ia Ia, 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 ia De Bicicleta a gente ia Trim, trim, ia, trim, trim, ia, trim, trim, ia, trim, trim, ia Uma viagem eu vou fazer Uma viagem eu vou fazer A Bahia eu vou conhecer A Bahia eu vou conhecer Uma carejana pelourinha eu vou comer Uma carejana pelourinha eu vou comer O que a Bahia não vai fazer? O que a Bahia não vai fazer? E a cavalo a gente guia E a cavalo a gente guia Toque toque guia Toque toque guia Uma viagem eu vou fazer Uma viagem eu vou fazer A Bahia eu vou conhecer A Bahia eu vou conhecer Uma carejana pelourinha eu vou comer Uma carejana pelourinha eu vou comer Que a baiana vai fazer Que a baiana vai fazer Ai, que legal, a gente tá indo pra Bahia Ai, chega louco, por favor E a viaja em percorria Ia, 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 ia Pum, pum, trim, trim, toque, toque, ia Pum, pum, trim, trim, toque, toque, ia Pum, pum, trim, trim, toque, ia Pum, pum, trim, trim, toque, ia Uma viagem eu vou fazer Uma viagem eu vou fazer A Bahia vou conhecer A Bahia vou conhecer